E aí pessoal, beleza? Pra quem não conhece o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje nós vamos voltar com a nossa série de games aleatórios, jogos aleatórios. Agora continuando com as sugestões da galera, que assim serve também como uma maneira de divulgação pra quem contribuiu positivamente pro canal. Hoje com a sugestão do Eric Nascimento, vamos de Master System, letra M. Beleza? Beleza! Vamos tentar localizar aqui um joguinho que eu nunca joguei, alguma coisa que seja inédita pra mim. Vamos lá ver as opções de jogos. Majong, Makai Hetsuden, e é japonês, pelo nome eu já curti. Marble Madness, Maskman Shooting, Trap Shooting, Safari Hunt, Master of Darkness, Masters of Combat, Maze Hunter 3D, olha aí, Maze Walker, Megumi Rescue, Mercys, Michael Jackson, Mickey Mac, Mickey's Ultimate, Micro Machines, Miracle Warriors, Missile Defense, tem dois ali, Mônico GP, Mônica no Castelo do Dragão, Monopólio, Montezuma, Revenge Feature, Panama Joe. Eu não entendi o que ele falou. Estrengue. Mortal Kombat, isso aqui deve ser Hakimu, Mortal Kombat, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 2, Mrs. Pac-Man, My Hero, e era isso. Bom, pela lógica de eu nunca ter ouvido falar, acho que isso é algum desses aqui de cima, de repente, ó, Makai Hetsuden, é japonês. Vamos ver que fim vai levar. Sega Mark 3. Vamos dar uma olhadinha na intro, para ver se o jogo é bacana, porque por isso eu estou no lugar do Café Zé. Beleza, ó, o jogo é incrível. Olha ali, rapaz. Vamos dar um joguinho de Karateka, é? Então vamos lá. Vamos ver quem vai levar. Uma musiquinha ali, tal. Tá por ruim que eu tenho que avançar. Apareceu alguma coisa ali, segue a minha vida. Nossa, não paga, mim, boneco. Ai, 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 arraba lá. Ai, ah, minha vida, eu vergi, tá. Ai. Eita, mano, o bagulho aqui é tenso. Mas bem assim, bo... Essa geração Free Fire aqui, essa geração Metal Royale não sabe de nada, essa aqui que era o jogo X, só ia prosseguir né rapaz, já vou morrer? Nossa rapaz, já morri! Não sei nem de onde estava saindo minha vida, porque eu não estava acertando? Será que aqueles quadradinhos que aparecem na tela de vez em quando é vida? O que é a fia? Já não estava vendo... Ai! 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 Ai, caramba o tampouro! Nossa Senhora rapaz, meu que Deus! Nossa, de uma voadora tem 3! Ah! Não acredito que eu vou morrer, tá com essa garota taquareira ali! Será que eu tenho mesmo? A música aqui é muito legal! Aqui é pula e chuta né? Cara, eu vou desviando esses caras aqui! Vai juntando, vai juntando! Ai, acho que eu não desvio! Acho que eu não desvio vou melhor aí! Olha aí rapaz, agora ta ganhando aí! Ah, deixa eu vir, deixa eu vir! Deixa eu vir, vem, vem! Deixa eu juntar aqui ó! Papapá! Ah, moleque! Agora ta ganhando! Ah! Acredito que eu morri pro chefe cara! Eu atirei alguma... Game over já? Não, vou mais uma vez! Agora que eu peguei a manha pô! Eu acho que se apertar os dois juntos eu jogo aquela pedrinha! Agora eu vou passar da fase que agora entendi! Um pulo e outro bate! É isso ai! Ah! 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 O que que que? É um pulo e outro... Merda! É um pulo e outro... Não é um pulo e outro... É um pulo e outro... E um pulo. É um pulo e outro pulo... É um pulo que eu te amo! Essas as pelerias aqui que me eu tiro mais vida que os bonecos! Vou pegar um pulinho. Isso aqui é assalto ninja, quase. Vou ver essas tarefas aqui. Já dentro do bronco dos caras. Tô com meia vida. Ah, meu Deus. Ele tira a vida muito rápido. Só chegar ele com mais vida eu mato ele. Vamos de novo, vamos de novo. Legal esse jogo aí, cara. O Makai Hetsune. Eu vou ele desviando dessas perelequinhas. Eu não entendi o que que esses bagulhinhos verdes incluem em mim. Eu realmente não entendi. Ele parece um sapinho. Mas ele fica segurando os inimigos também. Caralho, ele dá dano. Sai pra lá. Ó. Ele segura os inimigos. Ai, caramba. Ele segura os inimigos. Só que ele me dá dano também. Minha vida, João. Essa aqui eu vou morrer com certeza. É verdade. Eles chegaram no final das tacuareiras. Tão ficando boas, rapaz. Aquele tiozinho que vai lá. Ai. Ah. Agora veio. Agora veio. Agora veio o que eu fiz. Ai, caramba. Ah, ele usa camuflagem. O que eu fiz aqui? Nossa, eu consegui. Consegui chegar com um pouquinho mais de vida, cara. Vou tentar mais. É a última vida. Agora vai. Agora vai. Agora eu vou chegar só no pulo. Vou esquecer os adversários aqui. Eles só me atrapalham. Ah, tem horas que não dá para esquecer, né? Ele não deixou, pô. Ah, caramba. Valeu. Ah, esses sapinhos aqui são complicados, cara. Sai. Passa. Passa. Passa, mano. Passa. 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 Passa, deixa eu juntar muitos. Ah, me lasquei. Não pode chegar no boss também. Ah, caramba. Ah, acho que cheguei. Ó, eu sei atirar as pedrinha. Eu tenho uma pedrinha que eu atiro Ai caramba Se eu voltar os inimigos Volto Ai caramba Ah, fala sério, errei todos os ataques Ó, o joguinho é legal Mas eu sou muito ruim É verdade Esse aqui foi o Makai Hetsuden Do Master System, pessoal Recomendo pra quem tem uma certa habilidade nos jogos Fique à vontade É bem legalzinho A trilhazinha do jogo é muito bacana Espero que vocês tenham gostado de me ver morrer Rapidinho Quem puder se inscrever no canal e dar aquela força Eu agradeço muito mesmo A gente deu uma pausinha nas lives Nos problemas técnicos e tudo mais Mas em breve a gente volta Beleza? Não esqueça de se inscrever aqui E no áudio só na hora de 3.0 Quase um número de inscritos Já falei demais? Já falei demais? Transcrição e Legendas Pedro Negri